Boa tarde, Salmo 91 é um salmo de guerra, é um salmo para quebrar todo o mal, é o salmo de proteção familiar, é um salmo cheio de bênçãos para você, para tua casa e para tua família. Eu quero te convidar para orar comigo, o Salmo 91, repetindo as palavras ou mentalmente, por quê? Para que você receba essas bênçãos e profetize essas bênçãos sobre você. Eu quero te convidar a orar o Salmo 91 comigo, vamos falar com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, puloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, Dela o retirarei e o glorificarei, Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor, guarda de todo mal as pessoas que nós amamos, livra, Senhor, da bala perdida, do acidente, livra, Senhor, dos vícios desse mundo, livra, meu Pai, de todo mal. Passa, Senhor, e arranca o espírito da morte, arranca, Senhor, o espírito de briga, a confusão dentro de casa, passa com o Teu poder para arrancar todas as trevas, Senhor, seja quebrado todo o trabalho de feitiçaria, todo o trabalho feito, despachado contra essa vida, toda palavra de maldição seja quebrada, toda inveja seja quebrada, em nome de Jesus, todo o laço seja desfeito agora, em nome de Jesus, seja quebrado agora, tudo aquilo que foi mandado para essa pessoa, em nome de Jesus, pode voltar para trás, seja destruído, em nome de Jesus, seja quebrado agora, todo o domínio do maligno seja destruído, em nome de Jesus, eu ordeno agora, o problema no casamento vai saindo agora, o esfriamento, em nome de Jesus, vai saindo, a rebeldia desse filho seja quebrada agora, a doença desse idoso, em nome de Jesus, vai para a cruz agora, seja desfeito toda a obra do mal, em nome de Jesus, todo o mal da sua vida, em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar, seja livre agora, aliviado, receba agora a paz dentro de você, e se você gostou, clique agora embaixo, e deixe o seu gostei, quando você aperta gostei, você avisa o Youtube, que essa oração é importante, e que você também gostaria, que outras pessoas recebessem, então, clique agora no gostei, eu quero orar por você, e pela tua casa, eu quero unir a minha oração com você, então, fique à vontade, para deixar aí nos comentários, o seu pedido de oração, o nome dos seus familiares, e se você já tem um testemunho, dessa oração do Salmo 91, você pode testemunhar, para a glória de Deus, aqui nos comentários, deixe o seu testemunho, para a glória de Deus, e se você, não se inscreveu ainda no canal, aperte as palavras, a palavra em vermelho, aí embaixo, escrita, inscrever-se, clica em cima, clica no sininho, todas, e você vai receber, essa oração, no seu celular, agora, eu quero te convidar, a orar comigo, a oração, que o Senhor Jesus, nos ensinou, novamente, repetindo as palavras, ou mesmo, mentalmente, vamos orar, vamos falar com Deus, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, e perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim, como nós, perdoamos, aos nossos, devedores, e não nos conduza, a tentação, mas livra-nos, do mal, porque, teu é o reino, e o poder, e a glória, para, todo, sempre, amém, Senhor, nesse momento, eu oro, eu ligo a minha fé, com a fé dessa pessoa, eu ligo, Senhor, pela família, pelo lar dela, pela vida financeira, pelo trabalho dela, Senhor, cerca ela, por detrás e por diante, vá à frente, guiando todos os caminhos, até o que tinha, para dar errado, que dê certo, que onde ela colocar a mão, o Senhor, coloque a mão junto, que aonde ela vá, o Senhor, possa guiá-la, meu Deus, guia os pensamentos, guia as emoções, guarda ela, de todo mal, livra os familiares dela, Senhor, mantém, toda a família, numa estrutura, de proteção, no seu alto refúgio, ó Pai, é o que eu te peço, Senhor, em nome, do Senhor Jesus, tome posse, dessa oração, que as bênçãos, do Senhor, venham sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, eu quero fazer, uma corrente de fé, com você, por sete dias, vamos orar juntos, sete, é o número, da perfeição, de Deus, por isso, eu pus o número, sete, para a gente orar, vamos orar junto, com o seu propósito, de fé, e eu tenho certeza, que Deus, vai te abençoar, grandemente, envia essa oração, para a sua família, para os teus amigos, para esse, que também precisa, de uma bênção, vamos formar, uma grande família, de oração, então, compartilhe agora, clique em compartilhar, e mande pelo WhatsApp, para as pessoas, que você ama, para as pessoas, que você conhece, que está sofrendo, envia essa oração, agora, eu tenho certeza, que Deus, vai te recompensar, por isso, Deus, abençoe a tua vida, livre de todo o mal, e te dê a paz, em nome de Jesus.